Onde estão os que se levantaram pra me derrubar? Me enlugaram e disseram que eu não me ia conseguir Os que se levantaram já estão Eu tenho Deus, que é o mesmo impossível Que eu não fosse e aleluia por acervar Eu tenho Deus, que é o mesmo impossível 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 Amém. Amém.